O que é isso? Trofão de pé! Trofão de pé! Estamos tomando a arma! Alvo avistado! Irmigo perto do ferro velho! Estão atirando em mim! Não! Não! Jogando granada! Peguei um! Eles têm dois! Já era! Agora respira! Recarregando! Pacote de ajuda pronto! Lançando confusão! Tente recarregar! Jogando granada! Um abatido! Vai em bala! Eu aguardo! Tente recarregar o bravo! Tente recarregar! Inimigo tomando Velhkin! juó! Cuidado onde atira! Tem toque o seulying à Gazira! Tente recarregar! Tente recarregar! Southade Written! Inimigo recarregando Tenho que recarregar A gente está em alta Protegendo o carro Peguei um Estão precisando de você, Charlie Vante inimigo acima Não Me acertaram Recarregando Estou recarregando Inimigo tomando Charlie Eu te dou cobertura Estamos perdendo, retomem esses pontos Alfa, segurado Estou atirando e-mail Estou recarregando Inimigo no escritório Pacote de ajuda pronto Ataque de dispersão inimigo Segundo Protegendo o B Inimigo nos contêineres de carga Estou carregando Tomamos, Brown Estou carregando Estou carregando Justiça para os mortos Ajude sua equipe em alfa Ajude É assim Inimigo afiscado Inimigo nos contêineres de carga Segurando Charlie Estou isolado, porra Vivemos bravo Eles estão ao meio caminho Vamos lá Inimigo nos contêineres de carga Jogando granada Protegendo o C Dois objetivos perdidos Avançem Inimigo perto do centro Protegendo o bravo Atingida Inimigos na área Não Tenho que recarregar A dívida está paga Não, não 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 Ante inimigo acima Assegurando o bravo Já dei conta, vai Tenho que recarregar Avançam que são inimigos Se cubram Inimigo no beco de trás Inimigo no beco de trás Vante aliado acima Começando varredura Alvo avistado Inimigo no beco de trás Inimigo no beco de trás Inimigo perto do ferro velho Tenho que recarregar Tenho que recarregar Fora, fora Inimigo a piscar Inimigo nos contêineres de carga Estou recarregando Estão precisando de você em alfa Inimigo no beco de trás Assegurando o bravo Assegurando o bravo Assegurando o bravo Recarregando Recarregando Jogando granada Inimigo Inimigo Cuidado com a mira Estamos tomando o Charlie Estamos ficando para trás Inimigo no beco de trás Perdendo o alfa Tomamos Charlie Perdemos A Divante aliado acima Começando uma varredura Protegendo o beco Assegurando o alfa Falhamos Voltar para a base Fui Voltar para a base Voltar para o a base Vale a base Obrigado.